Agora é tudo comigo, ao som da equipe O que o Senhor quer dizer que você, do cortisol boけtrou e que só olhar, sair essa baldia Olha assim, mim 11. ... Vem bem pra cá de tampiro x4 Ele tem piro pra sua colega e tem piro pra tu Vem bem pra cá de tampiro X4 Tem piro pra sua colega e tem piro pra tu Agora é tudo comigo, ao som da equipe Tô com o baile do bico, elas tão vivendo pra caralho assim, mimimi Elas tão sentando pra caralho assim, mimimi Tô com o baile do bico, elas tão vivendo pra caralho assim, mimimi Senta de me enxerga, caralho, fica de me enxerga Vem pra cá que tão de piru 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 Tem piru pra sua colega E tem piru pra tu Cê tá de me enxerga, caralho Cê tá de me enxerga, caralho Lançamento do Teteu Se essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?